Porque um poeta me viu triste E todas suas lindas poesias me ensinou Mandou que eu contasse para quem eu gosto E esse alguém é você, meu amor Palomares, Palomares Logo eu que nunca tive muita lei do nada E das histórias encurtadas, dos irmãos que se perderam em cruzadas Que por sinal são bem frustradas Vivem de poesia, vendedores embrulhadas Dia a dia com a mente engolhada Trampo que não dá grana, contas que nunca acabam Saudade, saudade da ex e dos amigos que se foram por essas E outras que eu tenho dito amém por cada Sorrisos sinceros são bênçãos que iluminam Pra que eu não me perca no breu do mundo a rota Teu sonho é um caminho sem postes Tudo é madrugada até cê descobrir que o sol tá em você Não vim pra criticar quem tem posses Vim pra tacar fogo e não nos pentecostes Vim tocar o céu só pra poder voltar pro morro e dizer que Não é tão distante quanto eles falaram Com as duas mãos coladas no trabalho Fiz todo esse dinheiro tentando não vender drogas Caralho, pensamento sóbrio O que você faria se pudesse garantir que sua mãe Nunca mais limpasse outro chão além do próprio O que você faria se tudo fosse contra vocês agora? Eu fiz história Nunca mais vão falar em hip hop sem citar meu nome Pra quem nunca viu progresso até que eu cheguei longe O que eu agora combina com fazer Eu cresci aonde respeito é poder Igual a luz do sol possa acontecer Mano eu te juro que respeito é poder Vem no... Eu sempre fui Só mais um nego limitado Rapaz comum 21 anos de arado Eu nunca vi ninguém daqui ficando rico Rico? Entre vendedores de crack Sonhadores e trabalhadores pros tratos Me diz onde eu fico Geral que eu vender pra DCV, XRE Mas quem é esse tom de R&D? Toda essa treca que eu não viro Vocês podem me chamar de Vito Sem currículo Gereu o jogo umas mil vezes Tentando ensinar vocês a olhar pras janelas Tipo Bill Gates, cuideis do seu coração, pois Descobriram onde ele tá, facilmente acharam seu tesouro Sentado várias noites sem dormir Acompanhando sua esperança, desacordada numa maca Recebendo soro Por essas e outras que ainda quero, tudo de ouro Tipo minha mãe no triplex, enquanto reafirmo Minha beleza preta, na capa da complex Há esses palhos pro an em nome dos meus irmãos que se foram Aliás, meu tempo passado deve ser bem mais foda No Rolex, de rolê por aí No meu Q3, ouvindo crônicas E rindo desses mandos, se acabando de umas rimas Que nem sequer fez, eu Tinha um hip hop, um sonho as marcas que a vida me deu Cheguei como um black scar face É que às vezes eu me sinto Solitário e lembro que o regain E dizer, trança inteira é necessário Eu vi uma chance de mudar o jogo E me joguei, mas desde quando homens negros se tornam Reis, com um desejo tipo Rage Caminho que eu rejei Caralho Orgulhoso demais Pra gritar bem Bloco de nota se tornam diários Versos inários e hilários Os MC's que cês tão amando nem rimam Quero que o jogo se foda, mas às vezes Quero provar que eu sou um dos melhores que vocês já viram Aliás, cê nem saberia de onde eu vim se eu não cantasse Se eu não contasse que eu tinha asas muito antes de ter condição pra usar a lada Só que agora eu tô voando com classe Quanto narro que eu tenho Misto do pódio, misto do ódio A qual cês tão exposto Com a mão que sem saber cês armazenam Sou tipo minha cidade Rico, talentoso e lindo Quem vem de fora só enxerga uma cidade pequena Porque eu adoro combinar com o fazer Eu cresci aonde respeito é poder Igual a luz do sol possa acontecer Quando eu te juro que respeito é poder Vai do... Eu adoro combinar com prazer Eu cresci a um de respeito e poder Igual a luz do sol possa acontecer